O que é o esporte? O que é o esporte? O que é a raça que meu time sempre traz Verde é esperança, o branco é paz Verde é a raça que meu time sempre traz Sou tricolor por mil razões, sou o mais forte E no esporte serem sempre campeão Ei de lutar, ei de vencer Acabou criança e ei de ser até morrer Ei de lutar, ei de vencer Acabou criança e ei de ser até morrer No futebol super não é evidente Nossa dozida cada jogo está presente Verde é esperança, o branco é paz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é esperança, o branco é paz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Verde é a raça que meu time sempre traz Legenda por Sônia Ruberti